Ensinar é um exercício de mortalidade. De alguma forma, estaremos vivos nos olhos daqueles que aprenderam a ouvir o mundo pela magia de nossa palavra. O professor assim não morre jamais. Rubem Alves. Ser professor não é só transmitir conhecimento, corrigir provas, elaborar atividades acadêmicas. Ser professor é criar oportunidades. É ver seu aluno crescer para o mundo do trabalho. É compartilhar saberes e aprender também com o aluno. E nessa relação dialógica, a gente precisa às vezes, muitas vezes, desconstruir o logos que está estabelecido da sua zona de conforto do conhecimento disciplinar para reconstruir outros saberes. E para isso, o professor tem que ter compromisso político e humildade. Para mim é uma realização pessoal, um sonho desde a adolescência. E eu, desde que entrei na universidade, cada período sentia que era realmente aquilo que eu queria para a minha vida. E fui atrás dos meus objetivos. E foi aí que eu passei no concurso da antiga escola técnica, hoje o Instituto Federal, e essa foi a maior realização da minha vida, porque já era um sonho de ser professor da escola técnica. A gente tem que procurar entender que o mundo do aluno hoje é outro, saber se relacionar com eles em sala de aula, entender que não é você forçando ele fazer as coisas que ele vai melhorar a postura. O professor tem que procurar ser mais um parceiro do aluno. E aí, assim, a gente traz o aluno para o nosso lado e os problemas são minimizados em sala de aula. Ser professor, para mim, é uma profissão que ultrapassa o limite, espaço, sala de aula. É uma relação que se estabelece entre um docente e os seus estudantes. Que não é simplesmente só ensinar e aprender. É uma troca de conhecimentos. E quando a gente pensa na profissão de ser professor com uma troca de conhecimentos, isso mostra a nossa importância na condição de melhora, de estruturação da condição pensante dos nossos estudantes do nosso país, dos futuros brasileiros que vão estar organizando toda a sistemática do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto